Olá, a gente está na Semana da Tontura, promovida pela Sociedade Brasileira de Otoneurologia, em que é uma semana em que é utilizada para conscientizar a população sobre a importância do tratamento da tontura. É muito comum, vou aproveitar para estar falando um pouquinho das causas da tontura, que é muito comum para os pacientes perguntar, ah, o que causa o labirintite? Na verdade, existem uma série de patologias que afetam o labirinto, a gente chama de vestibulopatias ou labirintopatias. A labirintite, no livro médico, é uma inflamação aguda do labirinto, e aí é uma causa um pouquinho mais rara, a labirintite em si, mas tem muitas outras causas mais comuns das vestibulopatias, como a tontura dos cristais, em que os restos celulares ficam flutuando ali no labirinto. É uma tontura mais aguda, que dura ali de duas a quatro semanas, em que o paciente, a principal característica é sentir uma tontura quando ele mexe a cabeça, seja para cima, para o lado, ele vai sentir uma tontura que dura ali alguns minutos, né? Uma outra causa muito comum de vestibulopatia é o meniere, né? Que é um tipo de tontura comum a partir ali dos 40, 50 anos, um pouquinho mais com a mulher, em que o paciente, ele vai ter períodos de calmaria, períodos com poucos sintomas, vai ter períodos de mais sintomas, é o que a gente chama intermitente. E aí é uma tontura que ela dura já mais algumas horas, pode vir acompanhada de zumbido, de perda auditiva, uma sensação de ouvido tapado, né? E tem aí uma série de outras causas de tontura, né? Por exemplo, a enxaqueca pode dar tontura, né? Que aí a gente chama migrânia vestibular. Tem a tontura do movimento, que é a cinetose, quando o paciente anda de carro, quando ele anda de barco, que é mais comum em adolescentes, em adultos jovens, né? Tem a neurite vestibular, que é uma inflamação aguda, uma tontura muito forte do paciente ficar de cama, precisar ir pra emergência, fazer exame de imagem pra afastar outras patologias mais graves, visto do quanto ela é impactante na qualidade de vida do paciente. Então, se você sente ou já sentiu tontura, conhece alguém que sente, a gente orienta que procure um médico, um otorrino, pra poder ser feita uma consulta, um exame físico, solicitação de alguns exames complementares, pra que aquilo não seja tão impactante na sua qualidade de vida. Então, se você sente, se você sente, se você sente,